Muito bem, Milene e Vinícius chegou o dia, tão esperado dia. E tudo começou num casamento. Estamos aqui, num outro casamento. Música Não é o amor que sustenta o relacionamento. É o modo de se relacionar que sustenta o amor. Que no amor, ele entrega sentimento, pensamento e ação. Música 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 Eu queria muito agradecer todo mundo que está aqui. Eu estou muito feliz, principalmente por dividir esse momento com todos vocês. Queria agradecer muito o meu pai. Agradecer a minha mãe também por tudo. Meus sogros, meus padrinhos, minhas madrinhas. São minha segunda família. Música 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 O amor é difícil para os indecisos. Música É assustador para os medrosos, avassalador para os apaixonados. Música Mas os vencedores no amor são os fortes, os que sabem o que querem e querem o que têm. Sonhar um sonho a dois, nunca desistir de buscar e de ser feliz. Música 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 Música